Você sabe a máquina que deve ter tudo aí mesmo, né, cara? É, eu achei que a série era mais profissional, porque aí não tinha jeito. Porque a minha... a minha também tem... Bate. Gêmea agora. Awww. Tá tudo gravado. Caramba, foda-se. Vou ter medo de longe por causa disso agora. Ah, vai. Olha, volta. Faltava também. Vai ter três visitas só, no máximo. Até porque o exército trancado, velho. As cadeias, ele trancou o YouTube. A gente entra naquela porra, naquele... Naquele caminho que tu mandou, as fotos lá, não conseguiu entrar. Que caminho que eu mandei? O nome e meio que tu lê no caminho, lá das fotos. Calma. Eu não me vi fazendo, fazendo deco já. Calma se a gente chegou ao vídeo aqui na casa dele, lá. Tá indo, né? Space Station. Nem se liga a gente não, de fato. E, maluco...